DJ Piau, a mídia do momento E desce mais, 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 mais E desce mais, 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 mais Esfrega o teu corpo no meu Amor só por você e eu Somente a lua a nos olhar Escuta o meu coração Batendo de amor e paixão Só pra você eu vou me entregar Você me deixa louca, louca Louca por você Amor eu fico louca, louca Louca de prazer E desce mais, 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 mais E desce mais, 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 mais Esfrega o teu corpo no meu Amor só por você e eu Somente a lua a nos olhar Escuta o meu coração Batendo de amor e paixão Só pra você eu vou me entregar Você me deixa louca, louca Você me deixa louca, louca Louca por você Amor eu fico louca, louca Louca de prazer E desce mais, 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 mais E desce mais, 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 mais E desce mais, 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 mais E desse mais, 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 mais